E mais um aumento de limite disponível no meu cartão de crédito Trig Fala pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje vou compartilhar com vocês mais um aumento de limite que eu tive no cartão de crédito Trig Para quem não sabe, o cartão de crédito Trig é um dos melhores cartões para aumento de limite Basicamente, se você for na opção aumentar limite, provavelmente após você pagar 2 ou 3 faturas E fazer esse procedimento, 90% de chance de aprovação O Trig é um dos poucos cartões que te dará aumento de limite diretamente através da solicitação Bem diferente dos concorrentes, como a Nubank e muitos outros Que no momento que você pede o aumento de limite através do aplicativo Na mesma hora ele te nega, sem te dar nenhuma explicação E fica até o final desse vídeo rápido que vou te mostrar qual foi o valor que solicitei E quanto foi disponibilizado pelo Trig, tá bom? Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like se você gosta dos vídeos A respeito de cartões de crédito, bancos digitais e muito mais, tá? Lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar vários links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação Inclusive, vou deixar também disponível meu e-mail Para você solicitar o código para o cartão Trig, tá? Que voltou a aprovar muita gente de forma facilitada E se você quer participar do nosso grupo, do WhatsApp, aqui do nosso canal De forma totalmente grátis Me chama aí, basta mandar uma mensagem no meu e-mail na descrição, tá bom? E assim que possível, vou te enviar o link para você participar E tirar suas dúvidas com os demais participantes Bom galera, e agora sem mais enrolação Vou compartilhar com vocês aqui alguns prints, tá? Aí como vocês podem ver na tela O meu limite disponível no cartão de crédito da Trig Era de R$1.500, tá galera? Vocês podem ver aí, né? O limite total desse cartão Aqui nesse próximo print, vocês podem perceber É que eu solicitei R$2.500 de limite, né? Tava com R$1.500, dessa de pedir mais R$1.000 Pra ele terá os R$2.500 No entanto, galera, não consegui ser aprovado aí De forma automática com os R$2.500 Porém, no próximo print, como vocês podem ver Ele fala o seguinte Não conseguimos aprovar o valor que você pediu Mas, conseguimos ajustar o seu limite total para R$1.900, tá? Então galera, como eu falei O limite era R$1.500 E consegui, através dessa solicitação automática Consegui aí ter um aumento de R$400 Então, se você tem cartão de crédito Trig E está esperando aí o aumento automático Galera, não espere, tá? Se você pagou já uma ou duas faturas Você já pode entrar no aplicativo E solicitar o seu aumento de limite De forma automática, ok? E aqui nesse próximo print Vocês podem ver, né? Uhul! Sua solicitação foi aprovada R$1.900 Esse é o seu novo limite Continue usando muito o seu Trig Para ter mais aumento no futuro Ok, galera? Vocês podem ver aí, né? Realmente foi R$1.900 Galera, em menos de 30 segundos Eu consegui solicitar E também a conclusão desse aumento De forma bem simples e rápida, ok? E eu quero falar para vocês Que o Trig é um dos melhores cartões Para você solicitar aumento de limite E a cada dois meses Ele costuma aumentar o limite do cliente De acordo com a utilização do cartão, tá? Apesar de ter anuidade Porém, vale muito a pena você ter esse cartão Quem é cliente de Trig sabe, né? Que realmente os aumentos de limite aí São bem rápidos, tá? Não demora muito E geralmente quando você solicita Através do aplicativo Eles aumentam sim Em muitos casos, né? Você vai pedir um valor X Você pode não conseguir aquele valor que pediu, né? Como é no meu caso Mas, de qualquer forma Ele vai te dar um reajuste de limite na hora Tá, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa aqui abaixo seu like E comentem também Se vocês tiveram aumento de limite No cartão de crédito Trig, tá bom? E se você tiver interesse no código Vá aqui abaixo no meu e-mail E solicite Que eu te mando na hora Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri